Mais amor e perdão Olhar com os olhos do Senhor Com paixão Mais amor e perdão Olhar com os olhos do Senhor Com paixão Santo Deus Me ensina a olhar com os Teus olhos Com paixão Sentir com o Teu coração E revelar o amor Não ser indiferente Mais amor e perdão Olhar com os olhos do Senhor Com paixão Mais amor e perdão Olhar com os olhos do Senhor Com paixão Ouvir Tua voz Te obedecer E revelar o amor Não ser indiferente Mais amor e perdão Olhar com os olhos do Senhor Com paixão Mais amor e perdão Olhar com os olhos do Senhor Com paixão Mais amor e perdão Mais amor e perdão Olhar com os olhos do Senhor Com paixão Olhar com os olhos do Senhor Olhar com os olhos do Senhor